Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, dê seu like, aperta as notificações e também seus comentários que é importante para o nosso canal. Bom galera, a gente vai falar sobre o Seu Zezé, Tio Clóvis e também o Ivo Borgatti. E as visitas que o Seu Zezé está recebendo, graças a Deus depois que a Nena foi embora, são maravilhas na vida de Seu Zezé. E ali ele estava brincando galera, de helicóptero, Ivan Borgatti junto com o visitante, fazendo ali a encenação como andar de helicóptero, muito bacana esse vídeo de brincadeira. E o sonho do Seu Zezé é andar de helicóptero. Será que o Ivan vai realizar esse sonho de Seu Zezé andar de helicóptero? Pagar aí pelo menos umas duas horas, uma hora de helicóptero ou então meia hora? O que vocês acham galera? Realizar esse sonho de Seu Zezé que é andar de helicóptero. Ele achou muito bacana essa brincadeira, brincando de helicóptero, o Ivan Borgatti pegando nas pernas do Seu Zezé, o visitante também, e levantando o Seu Zezé para cima e fazendo a encenação como é andar de helicóptero. E o sonho de Seu Zezé é poder andar de helicóptero. Ele muito feliz com essa brincadeira, só resenha com o Ivan Borgatti, Seu Zezé, muito feliz. E aí galera, se vocês gostaram dessa brincadeira, o que vocês acham de Seu Zezé realizar o sonho de andar de helicóptero? Deixe nos comentários abaixo, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que é importantíssimo para o nosso canal, Adriano Araújo, sempre junto e misturado com vocês. Quero agradecer a todos os novos inscritos e inscritas que estão chegando no nosso canal Adriano Araújo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está perto da gente bater os 85 mil seguidores e seguidoras aqui no nosso canal Adriano Araújo. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado. Valeu!